Nós estamos na 16ª Delegacia Regional de Linhares, estamos com o policial Aurélio. Ele fez parte aí da guarnição que acabou apreendendo drogas, armas e munições em um bairro aqui em Linhares. Como é que foi isso, soldado? Foi mais uma atuação aí da Força Tática do 12º Batalhão, que através de denúncias anônimas passadas pela população, nós deslocamos aí as equipes de Força Tática até o residencial Chocaf 2. E nos deparamos lá com indivíduos que estavam na rua lá, aterrorizando. Eles empreenderam fuga, mas porém conseguimos alcançá-los, alcançamos dois, porém mais dois conseguiram empreender fuga. E quando feito a busca pessoal, um deles estava com uma arma de fuga aí, um revólver calibre 32. E o restante do material, né, porque foi apreendido também drogas, estavam onde? Como que vocês conseguiram chegar até essas drogas? Mas eles levaram vocês até o local? Como que foi a ação de vocês? Em ato contínuo, nós fomos até a residência, que era onde eles estavam em frente, né? Fizemos a busca no local e encontramos uma quantidade de entorpecente, tanto maconha como craque. E em conversa com eles, depois um decidiu colaborar e indicar o local onde estava enterrado o restante do entorpecente. Que totalizou aí 272 buchas de maconha, 25 pedras de craque e um revólver calibre 32 aí que foi apreendido. Quantas pessoas foram presas, quantas foram apreendidas, tinha algo menor? Dois maiores foram detidos, se conduzindo aqui até a décima sexta e uma menor foi apreendida. E esse material todo você falou que estava enterrado, estava todo enterrado na casa de algum deles, no quintal da casa? Positivo. Dentro da residência nós encontramos algumas buchas e algumas pedras de craque. Depois procedemos no intuito de encontrar o restante do material e foi encontrado aí no fundo do quintal onde estava enterrado o restante do entorpecente. Ao todo, quais as drogas foram apreendidas? 272 buchas de maconha, aproximadamente 26 pedras de craque, um revólver calibre 32, 8 munições calibre 32 e 373 gramas de maconha, que eram em pedaços separados também que estavam enterrados. E um simulacro de arma de fogo no modelo aí de uma submetralhadora. Então, através disso tudo, através de denúncia anônima, né? E o que o senhor tem a dizer para a comunidade, para ela continuar aí denunciando? Sim, a participação da população é muito importante, através dessas informações que nós vamos cumprir, nós vamos seguir naquele local e vamos tentar averiguar e ver se tal informação procede. Então, é muito importante essa informação da população, que continue colaborando para o serviço aí da Polícia Militar. É mais uma ação da Força Tática e da Polícia Militar. Então, nós temos aí hoje menos drogas, né? Fora aí de meliantes e também apreensão de arma de fogo, munição e também simulacro. Parabéns a vocês aí por mais esta ação aí com sucesso. Nós que agradecemos.